A paz do Senhor, domingo 23 de julho de 2023, sou grata a Deus Todo-Poderoso, pois em mais um dia eu venci mais uma noite e mais um dia amanheceu para a minha vida e também para a sua vida que está ouvindo essa oração, não é verdade? Temos que agradecer ao Pai, se pensarmos direito, em todo momento temos só que agradecer, não é verdade? Só agradecer. Ô Jesus, estou aqui para te adorar, estou aqui para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos senhores, digno de toda honra e toda glória. Estou aqui, Pai, por amor ao Seu nome, por amor aos meus amigos, ao meu próximo, eu quero fazer uma oração, uma petição por eles. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E por amor, eu estou aqui para te servir. Aleluia. Louvado seja Deus aqui. Irmã Eliane, irmã Ivoneide. Estamos aqui todos os dias, aqui nesse cantinho da nossa casa, onde tiramos, a gente fecha a porta, a janela, né, para abafar o som, para orar por vocês, para orar por nossa família. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus aqui. Glória a Deus. Escolhemos aqui o canal História de uma Bisa Nova para fazer isso. E o que você precisa para receber essa oração, somente se inscrever no meu canal, no nosso canal, se inscrever, deixar o like, fazer um comentário, compartilhar, tocar no sininho para receber as notificações. Louvado seja Deus. É somente isso, meu irmão, meu irmão e minha irmã. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia, Jesus. Deus bendito, poderoso, grande eu sou, dono do ouro e da prata, dono de tudo. Aleluia. Senhor, somos adoradoras. Só devemos adorar somente a Deus. Aleluia, Jesus. E assim mesmo é em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, médico dos médicos. Aleluia. Advogado fiel, abençoador, ajudador em todas as horas. Senhor, aleluia, Jesus. E eu te peço, rei dos reis. Aleluia, Jesus. Eu te peço, grande eu sou. Eu te peço e rogo nesta hora. Aleluia, Jesus. Que eu diminua, Pai. Glória a Deus. Que eu diminua a cada dia. E o Senhor cresça na minha vida operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos confiar. Entregar a nossa vida, os nossos caminhos, nossa direção. Aleluia, Jesus. Somente a Ti, meu Deus. Aleluia. De todo o coração. Sei que se amarmos a Ti de todo o coração, obedecer a Tua Palavra, seremos salvos. E a nós, os nossos também. Glórias a Deus. Aqui, eu quero ler a segunda viagem missionária de Paulo e Silas. É... Timóteo o acompanha. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se cuidando. Que os presos que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, soltou dentro e todo o trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? A resposta no trinta e um. Aleluia. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo Tu e Tua casa. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Grande Deus. É uma história muito bonita, né? Ali de Paulo e Silas. Glórias a Deus. Eu peço que você, aconselho que você leia, né? Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente encontra as respostas para a nossa vida. Aleluia, Jesus. É, lendo a Bíblia, eu acho que a gente não precisa de mais nada. De nenhum outro livro, de nenhuma outra coisa para nos entretermos, não é verdade? Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia tem resposta para tudo dentro do seu coração, aquilo que você pensa, o que deve ser feito, como deve ser feito. Aleluia, Jesus. Né? E aqui, né? Essa resposta, disseram, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo Tu e a Tua casa. Aleluia, Jesus. Oh, Deus bendito, eu creio em Ti, meu Senhor. Louvado e engrandecido, seja Deus. Glórias a Deus. Eu quero citar o Salmo 91. Não vou ler porque a gente já sabe, né, Ivaneide? Sim. Vamos ler aqui junto conosco o Salmo 91. Vamos começar essa semana. Aleluia, Jesus. Diz que a semana começa no domingo, né? Aleluia, Jesus. Então, vamos começar essa semana lendo aqui o Salmo 91. Aleluia, Jesus. E meditando em cada versículo. Glória a Deus. Que diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste pervenciosa. Ele te cobrará com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei. Coloei de um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, ó Deus Todo-Poderoso. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livraroei, glorificarei. Darei a mudança de dias. Darei a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Pois é, o Senhor esteve comigo. Glória a Deus. Esteve conosco em muitas angústias. Aleluia, Jesus. Muitas e muitas angústias. Muita gente já ouviu o que eu vou falar aqui. Aleluia, Jesus. Mas eu vou falar de novo. Talvez você daí está precisando, né? Aleluia, Jesus. Está precisando, né? Ouvir. Aleluia, Jesus. Ouvir esse testemunho. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu estive muito ruim, muito com problemas cardíacos, né? O coração muito inchado, muito crescido. E eu passei por vários médicos. Três médicos, cardiologistas, porque hoje para fazer esse exame, ele é caro, o cateterismo. E eles não fazem assim, só olhando não para você, né? E ali eles fizeram vários exames. E todos os três comprovaram que eu precisava passar por aquele cateterismo. Eu digo a vocês que eu fui fazer aquele cateterismo e o Voneite estava ali comigo. A Liliane estava, mas ela não subiu. Ela foi lá no canto lá almoçar, né? E na hora o Voneite subiu lá comigo. Eu estava mais parecendo que um animal quando vai para o matadouro. Era assim que eu estava me sentindo. Porque eu já tinha escutado de tudo. Que era muito perigoso, que era isso, que era aquilo, né? Muito sério do exame. Então, gente, eu fui. Coração na mão. Muito aflita. Com certeza, aflita demais. E passei por aquele exame. Realmente, eu quase, quase fui embora. Porque a pressão, ela baixou de uma maneira que acho que não tinha mais nada para ela baixar. E eu fiquei muito ruim. Mas, Deus, Ele sempre esteve comigo, esteve conosco. Eu sei que você também tem algo aí da parte de Deus para contar, né? E aí, gente, eu fui lá. Depois a gente fica de recuperação. Com aquele aparelho ligado lá e tudo, né? Sendo monitorado. E daqui um pouco, o médico veio. O médico que fez o cateterismo. E ele me chamou. Eliane? Eu falei, senhor, oi. Eu não estava muito bem. Estava fraquinha. E ele disse, quem mandou você fazer cateterismo, Eliane? Eu falei, doutor, não foi só um. Foi três médicos. Cardiologista que disseram que eu precisava urgentemente fazer. Ele disse, nas suas artérias não tem nada. Aleluia, Jesus. E quando ele estava junto, isso aqui não é história de trancoso, não. Não é história de mentira. Isso é uma história verídica. Então, eu creio que antes, aquilo que eles encontraram, Deus me curou durante aquele tempo que eu passei tão aflita. Clamando, pedindo a Deus para limpar minhas artérias. Porque o último médico mesmo, ele disse que eu não poderia nem dar um passo, ficar caminhando, nem dedicada. Mas era para ficar quieta, porque eu poderia ter uma morte súbita. E, de repente, o médico que fez o cateterismo me disse aquilo. Que eu não tinha nada nas artérias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, não se apoquente, não se angustie. Aleluia, Jesus. O mesmo Deus que esteve comigo e que passou o bálsamo da cura sobre as minhas artérias e sobre o meu coração, ele está aí cuidando de você. Aleluia, Jesus. Do seu abdômen, do seu coração, do seu pulmão, das suas pernas. Aleluia, Jesus. Das inflamações. Glória a Deus. Das infecções. Eu creio dessa maneira. Somente acredite. Deus é aquele que pode mudar. Aleluia, Jesus. A situação das nossas vidas. E nos curar e libertar. E ele diz hoje pra mim e pra você que é tempo de cegar, é tempo de trabalhar, de buscar aqueles que estão cansados, tristes, angustiados, oprimidos. E você vai dizer pra eles que só Jesus salva, liberta e transforma. Glória a Deus. É tempo de cegar, 224. Aleluia, Jesus. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, 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 oh, vem trabalhar, vem ver os campos brancos já estão, aguardando braços que os cegarão. Jovem, 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 jovem. Jovem, desperta, afaste e pronto E a letra queiras logo responder Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está Que colheta gloriosa não será Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta, poucos dias são que restam Para o cegador As tavelas que recolhem joias de esplendor Brilharão na tua coroa e darão fudor Busca logo essas joias, Deus é premiador Jovem, jovem, entra no labor Vem ver os campos brancos já estão Aguardando braços que os cegarão Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta, queiras logo responder Eis-me aqui, Senhor Olha que a seara bem madura está Que colheta gloriosa não será Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta, poucos dias são que restam Para o cegador Eita glória a Deus, aleluia a Jesus Vocês entenderam o que é que diz esse louvor? Ele pede que eu e você Vamos ali ajudar os amigos que precisam, né? Aleluia a Jesus Que o mundo, hoje se você vê o mundo está triste Está passando por angústia, né? Por tristeza Uma devassidão muito grande Foi tanta gente que perdeu emprego Perdeu antes querido Perdeu o que tinha, né? Nessa pandemia Naquela parte que dizia Fique em casa Ô glória a Deus Então, gente, que eu e você E sem contar Nas pessoas que precisam, né? Da salvação E você e eu Aquele que tem o entendimento Que só Jesus salva Liberta e transforma Vai lá, né? Aleluia a Jesus Amanhã já vai passando Não mais voltará Da colheta ao tempo E brevemente fim dará E perante o teu Senhor vazio te acharás Jovem, jovem Obedece já Vem ver os campos brancos já estão Aguardando braços que os cegarão Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta, queiras logo responder Eis-me aqui, Senhor Olha que a Seara bem madura está Que colheta gloriosa não será Jovem, desperta, faz-te pronto E alerta, poucos dias são que rezam Para o cegado Glória a Deus Aleluia Aleluia Louvado e engrandecido seja Deus Aleluia, Jesus Trezentos e dez Aleluia, Jesus Trezentos e dez Eu louvo, avante eu vou Jesus é o Redentor Que veio nos salvar Do mundo de horror Das ondas deste mar A todos o que crer Vitória lhe dará Também real poder Que gozo lhe trará Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu na divinal mansão Tenho gozo muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Jesus meu Salvador Ao céu me levará E do destruidor O corpo esmagará Ao caro Redentor Fiel a que serei Fiel a que serei A ele com fervor Somente seguirei Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu na divinal mansão Tenho gozo mais profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Não olhando para o mundo Avante eu vou Trombeta soará Do nosso Criador A graça elevará Dos santos do Senhor Em glória e poder Em glória e poder Jesus regressão Em glória e poder Jesus regressão Seus servos vão Tenho gozo muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Escreverá Jesus Afim de me levar A desfrutar em luz O seu amor sem par Abraão, Isaac e Jó Ali no céu verei Ao lado de Jacó Com ele cearei Avante eu vou Avante eu vou Para entrar no céu na divinal mansão Tenho gozo muito profundo Jesus no coração Não olhando para o mundo Avante eu vou Grande Deus Glória a Deus Aleluia Jesus Hoje na igreja Eu glorifiquei assim Grande Deus E o meu netinho Góer Levantou as duas mãos Leandro né Glórias a Deus Aleluia Jesus Senhor Deus E poderoso Grande Deus Eu quero abençoar Minha água em teu nome Eu abençoo meu copo com água Em nome de Jesus Cristo Aleluia Jesus E o Senhor Eu peço Eu sinto que o Senhor Está tratando de mim Glória a Deus Vai me curando Jesus Limpando a garganta Os brônquios O pulmão O coração Curando a pressão Curando a glicemia Aleluia Jesus Glória a Deus Vai cuidando dessa tua filha Aleluia Jesus Que eu quero estar aos teus pés Oh Jesus Te servindo Enquanto vida eu tiver Amém Aleluia Jesus Eu quero te pedir Meu Deus Aos teus filhos Que nessa Nesta hora Estão pensando aí Ora por mim Bisa Pois eu não durmo Eu estou com insônia Com ansiedade Com síndrome do pânico Jesus Toma a direção Dessa vida Oh Senhor Muda o quadro Pai O Senhor é médico Dos médicos Opera Pai Este grande milagre Pois eu desejo De todo o coração Receber esse comentário Aí no meu vídeo Aleluia Jesus Dizendo que a pessoa Está bem Está curado da depressão Aleluia Jesus Em ti confio Meu Pai E já agradeço Pela vitória Eu quero agradecer Também meu Deus Louvado seja Deus Aleluia Jesus Pela família Que o Senhor me deu Abençoa minha filha Meus genros Filhos As noras Os netos E os bisnetos Minha mãe Irmãos Toda minha parentela Abençoa a família Toda da Ivoneide A dona Dulce A Lucineide Que é a irmã dela Também a Natália O Felipe O Francisco Não O Francisco Como é o nome do menino? Ah o Vicente O Vicente Que é sobrinho Neto da Ivoneide Abençoa Deus A família do Jorge A vida dele A minha vida Abençoa meu lar Obrigado Pai Por mais um dia de vida Aleluia Jesus E eu quero nesta hora Pedir Jesus Por essa família Que orou comigo Que ora conosco Que canta Louva e adora Aleluia Abençoa a vida da Luzia Senhor Lá de Minas Tem passado um processo Muito grande Também não perde um vídeo A filha dela Esteve ali pedindo Pra que eu lembrasse dela Senhor Olha a tua filha Abençoa a filha Jesus Luzia em nome de Jesus Muda o quadro Pai Muda a situação Ela aguarda pelo milagre O milagre está em tuas mãos Senhor Seja feita a tua vontade Aleluia Jesus Pai bendito E de poder e glória Abençoa esse lá Essa família Eu repreendo em teu nome Aleluia Jesus Todo o espírito De enfermidade No corpo da minha irmã Do meu irmão E da família dela Aleluia Jesus Em nome de Jesus Abençoa Deus Abençoa Deus bendito E os moradores Desse condomínio Abençoa Pai Entra com libertação E salvação Em nome de Jesus Cristo Abençoa os membros Da igreja Carmela em Chama Onde nós A gente congrega Abençoa Pai Todos os pastores Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Assim seja Fiquem com Deus E amanhã Estaremos aqui E confia Como diz a palavra Do Senhor Confia no Senhor De todo o seu coração Né Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Aleluia Jesus Tu e tua casa Glória a Deus O tempo é de Deus O tempo é de Deus Ele sabe como fazer Aleluia Jesus Nós não sabemos Mas o Senhor sabe Então se você entrega Um filho Uma nora Um genro Né Um marido Uma mulher Não sei Uma esposa Né Se for no caso Seja o esposo A gente espera E aguarda Antigamente Eu ficava tão angustiada E aí eu chamava Né Eu convidava Pai pra igreja E não Hoje não Qualquer dia Acalma teu coração Aleluia Jesus O tempo é de Deus E a palavra Não volta atrás Aleluia Jesus Crê no Senhor E será salvo Tu e tua casa Amém? Amém Jesus Um beijo e a paz Até amanhã